Essa ponte, temos na passarela, é obra fina esse cartão postal, meu rio te abraça, floripa tão dela, a tua história virou carnaval. Olá governador Baladares, um momento de alegria, mais um momento de alegria com vocês aí, irmãos, assim, a gente se fez da chapa, grande rio, entrou na avenida, agora carnaval do rio. Diretamente de Tuque de Cacias, alô grande rio, dá um show bateria, alô invocada. Meu rio te abraça, floripa tão dela, a tua história virou carnaval. Essa ponte, temos na passarela, é obra fina esse cartão postal, meu rio te abraça, floripa tão dela. A tua história virou carnaval. Essa ponte, temos na passarela, é obra fina esse cartão postal, meu rio te abraça, floripa tão dela. Tchau, tchau. 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 Minha ilha é encantar, vivo dias de milagre, beleza, piqueza, revolta no som do mar, santuário pra sonhar, meu rio te abraça, corriga, é o amor da sua vida, me volta na pão, com essa ponte, é o mundo a passar, é o amor de ver se está tão gostando, meu rio te abraça, corriga, com ela, a tua história virou pra mais, essa ponte, é a luta passarela, é o amor de ver se está tão gostando, me jurei, meu paraíso, que maravilha, foi Deus quem fez assim, como me canto, essa magia, entre quantos e lembras, quando há imaginação, celebrando a natureza, e doas de gratidão, eu também sou carizó, eu também sou carizó, é bendito o meu lugar, entrei, corte, dentro do chão, na nossa oração, já peguei meu patoar, o poderão vai perder, a grande rio chegou, tenta ser pra você, uma poção de amor, é a receita que a mochinha exigou, o folclore, o folclore é a tradição, valorizando a cultura popular, o canto, a dança, o sagrado e o profano, minha ilha encantada, vivo te admirando, beleza, riqueza, revolta o sofrimento, A tua história virou carnaval, essa voz, é a luz da passarela, é obra prima, esse cartão gostar, que jurei, 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 oh carazio, que maravilha, vou ser, o esfreio, rei, jurei, oh carazio, conto de canto, essa magia, entre quantos e lembras, toda imaginação, celebrando a natureza, e doas de gratidão, eu também sou carizó, eu também sou carizó. Música